O Jornal da Clube flagrou ontem à tarde um crime ambiental na zona leste de Ribeirão. Várias árvores de grande porte foram arrancadas na avenida Alfredo Ravanelli, na lateral de um condomínio. As espécies ficaram jogadas no canteiro e quem vive nas proximidades reclamou bastante dos prejuízos para o meio ambiente. O pessoal tá cortando as árvores lá e a gente não sabe o porquê, né? E a gente não gostaria de saber o que tá acontecendo. São menos árvores, cada vez mais a gente vai sentir a diferença climática. É um abandono do poder público. Não tem nem um pouquinho de preocupação com a população que está aqui precisando da ajuda e eles nem sequer vêm fazer o seu papel. A promotoria do meio ambiente abriu inquérito para apurar o caso.